Música E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Gente, primeiramente eu quero pedir a você que inscreva-se aí no nosso canal, clique no sininho para você receber as notificações dos nossos vídeos. Ok? E agora vamos à nossa receita. Hoje nós temos uma receita maravilhosa, ela é cremosa, um sabor especial e é uma delícia. É um estrogonofe de carne. Vamos à nossa receita? Vamos à nossa receita. Aqui nós vamos utilizar sal a gosto. Aqui nós vamos posicionar, colocar o sal e vamos misturar. Podemos colocar mais um pouquinho de sal. E quando tiver todos os ingredientes na panela, nós vamos corrigir no sal. Ok? Então colocamos o sal. Pessoal, agora colocamos pimenta do reino a gosto. Ok? Misturamos a carne novamente. E podemos colocar o restinho. Ok? Agora pessoal, depois da nossa carne temperada, nós vamos para a frigideira e nós vamos colocar a nossa manteiga. Aqui eu já deixei a frigideira pré-aquecendo. Agora eu vou colocar em fogo baixo e vou colocar a manteiga. Aqui nós estamos utilizando uma colher de sopa de manteiga. Ok? E também pessoal, para não queimar a manteiga, nós vamos utilizando óleo de soja. Aqui nós estamos utilizando umas três colheres de sopa de óleo de soja. Ok? Aí vamos derretendo a manteiga. Aqui nós já podemos, levemente, aumentando o fogo da panela. Ok? Então agora já está em fogo alto. E vamos colocar aqui toda a nossa carne. Para quê? Para fritar. Aí ela vai dourar. Aí nós vamos deixar ela fritar um pouquinho. Para continuar colocando os outros ingredientes. Aqui nós vamos mexer bem para que a manteiga incorpore a carne. E dê um sabor todo especial em nossa receita. Ok? Aqui como nós estamos cozinhando à noite, dá uma sombra na panela. Então, de vez em quando, vocês vão ver uma sombra. Aqui eu vou sair da frente da luz para não dar sombra. Aqui agora nós vamos deixar a carne fritando e dando uma cozida. E voltamos com a nossa receita. Então pessoal, aqui nós deixamos ela fritar bem. Aí ela cozinhou. Aí nós vamos acrescentando água para ficar em um ponto bem macio. Não desmanchando. Porque a gente quer ela mais crocante. Ok? Aí agora nós vamos continuar colocando os nossos ingredientes. Agora nós vamos colocar duas colheres de sopa de molho inglês. Ok? Aqui dá um sabor todo especial. Aqui a gente mistura. Para que o sabor do molho inglês, ele penetre na nossa carne. Agora nós vamos acrescentar três colheres de sopa de ketchup. O da melhor qualidade. Ok? Agora vamos misturar bem. Olha que maravilha pessoal. Agora vamos abaixar o fogo para que o nosso suco da carne, ele não seque totalmente. Olha que maravilha. Agora nós vamos acrescentar o nosso ketchup, o champignon. Aqui nós estamos utilizando 200 gramas de champignon. Ok? Vamos misturar também todos os nossos ingredientes. Para que o champignon receba o sabor do suco da carne e dos demais ingredientes também. Olha pessoal que maravilha. Aqui agora eu vou virar um pouquinho a nossa frigideira aqui para eu pegar no cabo. Agora pessoal nós vamos acrescentar um ingrediente que é opcional. Nós vamos acrescentar aqui conhaque. Aqui nós estamos utilizando meio copo americano de conhaque. Agora nós vamos flambar o nosso molho. Olha pessoal. Aqui dá um sabor especial na nossa carne. Olha pessoal. Aqui o conhaque, ele vai penetrar todos os nossos ingredientes e vai dar um sabor especial. E o álcool, ele vai evaporando. Ok? Olha que maravilha pessoal. Ok? Depois de flambado, o que nós vamos fazer? Acrescentar o creme de leite. Aqui nós estamos utilizando 200 gramas de creme de leite. Um creme de leite, um creme de leite de boa qualidade, tá? E vamos misturar bem ao nosso estrogonofe. Olha pessoal, que maravilha. Agora podemos subir um pouquinho o fogo da nossa panela. Vamos misturar. Para que o creme de leite incorpore aos demais ingredientes. E vamos deixá-lo ferver durante alguns minutinhos. Olha. Tá um aroma maravilhoso. Agora pessoal, nós vamos deixar ferver aqui uns 3 minutinhos. E já voltamos montando o nosso prato. Ok? Então pessoal, o nosso prato está pronto. Olha que maravilha. Olha que delícia. Agora é a melhor hora. É a hora de degustarmos. Vamos pegar um champignon, uma carne. Vamos pegar uma batata palha. Olha pessoal. E vamos degustar. Hummm. E bom apetite. Então pessoal, o que acharam da nossa receita? Esse estrogonofe de carne é uma maravilha. Fica essa dica do Cozinhando Comorete. E não esqueçam de seguir a gente no Facebook, no Twitter, no Instagram. Ok? Muito obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau.